A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Giramile no safari Ia ia o E no safari tinha um tucano, ia ia o E no safari tinha um tucano, ia ia o Voava pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ô O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, 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 ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô O Guga andava pra cá 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 Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha